E aí pessoal, suave! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu trago pra vocês um vídeo muito legal, porque já faz muito, muito tempo que eu fiz a minha casa, que eu comprei a minha casa nova aqui no Minecraft. Nossa, minha voz falhou, hein? Já faz um tempão que eu comprei essa mansão aqui no Minecraft, e até agora eu não tenho nenhum carro. Onde já se viu isso? O cara compra uma mansão no Minecraft, peraí, calma, calma, calma. O cara compra uma mansão no Minecraft, olha só, uma mansão, mas ele não tem dinheiro pra fazer um carro, pra montar um carro, pra comprar um carro. Então hoje, nada mais, nada menos, vamos fazer um carro no Minecraft. Será que esse carro vai dar certo? Será? E gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já vai, deixa naquele seu like, chapuleto like, é like, 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 hein? Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e ativa o sininho pra você poder receber meus novos vídeos, vídeos novos. Eu tô tentando postar vídeo novo todo dia, nove e meia da manhã, tá saindo aí no canal. Eu acredito que esteja saindo tudo normal. Se por acaso eu não tenha conseguido, acontece na vida, mas vamos lá, eu tô tentando postar. Gente, pra você poder fazer um carro aqui no Minecraft, é super simples. É, você primeiramente vai precisar desse mod aqui, ó, que você constrói os carros. Inclusive, eu vou tá deixando aqui, ó, esse mod aí na descrição, ó. São vários carros. Tem esse aí, que eu acho que esse aí que eu vou fazer, que eu vou montar ele. Tem o carrinho de mercado, supermercado. Tem um carrinho pequeno. Tem um barco. É, não tem como andar de barco, né? Só se for pro rio. Aí tem também o avião, que eu tô muito, muito ansioso pra fazer um avião. Tem também, é, não, isso aqui eu não quero. Isso aqui também eu não quero. Isso eu não quero. Tem uma banheira voadora. Meu Deus, uma banheira voadora. Onde já se viu isso? Tem também um sofá que anda. Ai, meu Deus, que engraçado. Tem um sofá voador. E tem também outro barco. Aí tem aqui um quadriciclo. Tem também aqueles carrinhos de bate-bate. Tem um triciclo. E tem também um kart. E tem também um carrinho de golfe. E tem outro jet ski. Aí tem esse carro aqui, que é pra andar dentro de casa. Tem uma motinha. Aí tem também uma outra motinha um pouco maior. E aí voltamos pro nosso carro que a gente vai fazer nesse vídeo. Pra poder fazer o carro é super simples. Precisa de 150 barras de ferro. 8 lãs pretas. 6 painéis de vidro. 12 redstones. 4 rodas. 4 rodas de 24 panel. Panel. Esse é o nome, hein, gente? Vamos lá. Ó, pra começar, vamos pegando aqui, ó. 180 barras de ferro. Que deve dar mais ou menos isso aí. 8 rodas. Por que que um carro tem 8 rodas? O carro só tem 4. Hum, que estranho. Aí, se eu não me engano, eram 24 paneles, né? Uma coisa assim. Peraí, 24. Foi 24. Vamos ver se eu tô certo. É... É, tô certo. Ah, não, só eram 4 rodas. Ainda bem, né? Onde já se viu o carro com 8 rodas? Eu nunca vi na minha vida. Aí a gente vai pegar também 8 lãs pretas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pegar também 12 redstones, né? Não é isso? 12, 1. Pronto, foi. Vamos ver. E agora 6 painéis de vidro. Vamos lá. 6 painéis de vidro. Peguei também. Agora é só a gente montar o nosso carro, certo? Então, agora falta o principal, né? Que é o motor do carro, né? Que nem um carro anda sem motor. E falta também a cor do carro. Vamos lá. Ó, as cores que eu separei foram as cores do canal. Foi o amarelo e o azul. E o motor, se eu não me engano, é esse daqui, né? Então, vamos lá. Ó, eu vou montar o motor aqui, certo, gente? E tem na cor azul. Ó, muito bonito, hein? E tem também na cor amarelo. Ó, também ficou muito bonito. Mas, gente, tinha que de algum jeito misturar a cor. E aí, qual você acha que ficou mais bonito? Amarelo ou azul? Se você acha que o amarelo ficou mais bonito, comenta hashtag 1. Se você acha que o azul ficou mais bonito, comenta hashtag 2. E também fala o nome do carro. No caso, esse aqui é o carro grande. Ou seja, carro grande, hashtag 1 ou hashtag 2. Amarelo, hashtag 1. Azul, hashtag 2. Eu não sei, eu não sei qual cor eu coloco. Mas, eu acho que eu vou colocar... Esse amarelo tá tão bonito. Mas, eu acho que eu vou colocar a cor azul. Porque ficou um pouquinho só mais bonito. Vamos lá. Acabei de montar o carro. Cadê ele? Ah, aqui no chão. Boa. Aí, eu venho aqui na rua, né? Ó, vamos fazer um test drive, hein? Vamos fazer um test drive. Vou colocar aqui o carro. Por que é que não abre? Abre! Ué, por que é que não tá abrindo? Ah, acho que eu já sei. Tá faltando a alavanca. Pera aí, vou pegar aqui. Pronto, gente. Tinha acontecido um bugzinho. Mas, eu já consegui resolver. Só que, agora, o carro ficou sem cor. Eu tinha pintado ele de azul e agora ele ficou sem cor. Como assim ele ficou sem cor? Mas, aí, eu vou pintar ele com esse spray. Ó, ó, ó. Que bonito esse spray. Ó, super da hora. Então, vamos lá. Três, dois, um. Olha, ficou muito bonito, gente. Agora, a gente já pode pegar ele, se tiver gasolina. E dá uma voltinha. Ai, tá sem gasolina. Af, af. Ah, o carro veio sem gasolina. Por que? Por que? Calma. É, eu vou pegar aqui, ó. O combustível do bão, do bão. Aí, eu vou vir aqui no canto de botar combustível. Vamos colocar combustível. Vamos lá. Ó, ó, ó. E eu quero fazer o test drive desse carro pra ver se ele é muito, muito rápido. Vamos lá, hein. Calma, vou botar aqui combustível. Boa. Aqui também combustível. Boa. Tá indo, tá entrando combustível. Hum... Acho que foi, hein. Acho que foi. Completou o tanque, completou. Ó, ó. Olha só, gente. Esse carro é muito top. Calma. Ó, ó. Bonito ele, hein. Ó. E a gente pode dar uma volta com ele. Ó, ó. Que carro da hora. Calma, a gente pode subir aqui. Nossa, gente. Adorei esse carro. Calma. Nossa, que muito, muito top. Calma. Olha. Ele anda muito, muito rápido, né. Ó, vou fazer aqui a volta. Calma. Então, ali em cima eu consigo ver a velocidade. A minha câmera vai estar tapando. Mas eu tô a 16 km por hora. Ó. Tô a 16 km por hora. É, a velocidade máxima desse carro é 16 km por hora. É isso mesmo. Vamos lá. Ai. Ai, eu buguei. Eu buguei. Ai, ai, ai. Calma, calma. Meu Deus, esse carro bugou. Nossa, caramba. Vai, vamos, vamos. 16 km por hora. Ei, podia ser mais rápido, né. Meio lentinho. Mas, mesmo assim, gente, não deixa de ser um carro muito bonito. Um carro muito legal. Eu gostei muito dele. E eu vou já estacionar aqui na minha garagem. Olha só. Será que vai caber na garagem? Ih, pelo visto não vai caber não, hein. Ó, ó, ó. Será que eu sou bom motorista? Ó, ó. Calma, estaciona direitinho. Olha só. Estacionei direitinho mesmo. Ficou na continha certa. Calma. Deixa eu fazer assim. Pronto. Nossa, gente. Eu sou muito bom motorista. Olha isso. Eu estacionei na continha certinha, certinha, certinha. Calma. Agora chegou a hora de a gente fazer um outro carro. Calma. Deixa eu ver. Eu tava pensando em fazer agora o carro de golfe. Carro de golfe. Cadê o carro de golfe? Cadê você, golfe? Cadê? 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 Cadê você? Carrinho de golfe. Carrinho de golfe. Aqui. Achei. Boa. Ó, pra gente fazer ele é um pouco diferente do outro carro. A gente vai precisar de 128 barros de ferro, 4 grades, 8 lãs, 4 rodas, 12 redstones e 16 painel. Painel, panel, na verdade. Vamos lá. 16, panel, 12, 13, 14, 15, 16, pronto. Já passou. Aí a gente vai precisar de 6 redstones, né? Eu acho que se não me engano ou é 6 ou é 12. Então eu vou deixar aqui logo 12. Vai precisar de bastante ferro. Um pouquinho... Não, lã não vai precisar. Vai precisar de ferro. 8 ferros. Vamos lá. Beleza. 8 ferros. E se eu... Opa. Se eu não me engano, já... Ah, falta a lã branca. Onde é que será que tem lã branca? Calma, deixa eu procurar por aqui. Aqui, achei a lã branca. Boa, boa, boa. Agora é só a gente montar. Coloca o motor. Será que é esse o motor? Hum, acho que não, hein? Não, não é esse o motor. Calma. Cadê o motor? Motor... Aqui, aqui o motor. Achei. Vamos lá. Aí eu coloco aqui esse motor. Agora sim. E aí eu posso pintar ou de azul ou de amarelo. Calma, é... Se bem que amarelo ficou... Nossa, mas azul ficou muito mais bonito. Amarelo ou azul? Amarelo ou azul? Amarelo ou azul? Amarelo ou azul? Enfim. Eu vou deixar sem cor. Porque aí eu faço ele. E aí depois que eu pinto com spray. Então vamos lá. Então vamos pintar o nosso carrinho de golfe de azul. Vamos lá. Ó, 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 ó. Bonito. Ficou muito, muito bonito. É... Vamos colocar o restinho de gasolina que tem aqui. Tomara que não falte combustível. Porque se faltar combustível, eu vou ter que voltar de pé. Ia ser muito, muito engraçado. Então vamos lá. Ó, vamos dar um test drive no carrinho de golfe. Olha só. Eu curti, hein? Muito bonito. Ele é bem aberto, assim. Bem da hora. Pra você dar um passeio no parque com os amiguinhos. Ó, ó, ó. Dá aquele passeio pelo parque. O parque, a vaquinha ali, ó, o mumu. Ó, muito, muito legal. Mas pelo visto ele é um pouquinho lento também. Por que que esses carros são tão lentos, hein? Eles não podiam ser um pouquinho mais rápidos? Podiam sim. Eu acho que podiam sim. Então, é, vou voltar aqui pra garagem. Porque agora eu tive a ideia de fazer um kart, gente. É, eu acho que o kart corre rápido, né? Porque, é, o kart foi feito pra corrida. Então ele tem que correr rápido. Se ele não correr rápido ia ser muito, muito estranho. Então, vamos estacionar aqui o nosso carrinho de golfe. Nessa vaga daqui, ó. Eu tenho que ser bom piloto. Bom piloto. Calma. Aqui. Beleza. Foi. 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 Não baixe na parede. Ó, estacionei certo. Não, não. Ficou um pouquinho torto, hein? Hum... Ficou só um pouquinho torto, né? Não foi muita coisa, não. Mas vamos lá. Agora chegou a hora da gente fazer um kart. Vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui. O que será que eu preciso pra fazer um kart? Calma. Kart, kart, kart. Cadê você? Cadê você, kartzinho? Cadê o kart? Aqui, achei o kart. Ó, é super simples. Apenas 36 barras de ferro, 4 pneus e 4 panel. É, vou pegar aqui 4 panel. 1, 2, 3, 4. 4 pneus. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou montar aqui, ó. Aí eu vou colocar o motor de kart. E aí eu já vou craftar ele. E vamos ver esse kart. Pronto, gente. Aqui está nosso kart. Olha só. Bem bonito, bem bonito, bem bonito mesmo. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos pintar ele de amarelo, né? Porque aqueles dois já são azuis. Então, esse aqui precisa ser amarelinho. Ó. Nossa, eu combinei muito com esse kart. Ó, será que ele é rápido? Vamos ver. Eu só preciso pegar um pouquinho de combustível ali. Deixa eu pegar um pouco de combustível. Eu tô quase esquecendo, hein? Pronto, combustível. Vamos abastecer nosso kart. Acho que é aqui que abastece, né? É aqui mesmo. Ó, abastecendo o kart. Abastecendo o kart. Ó, já foi, hein? Vamos lá. É 3, é 2, é 1. Vai! Caraca, esse kart é muito rápido. Meu Deus. Nossa, esse kart é muito rápido mesmo. Vamos lá. Ué, ué. O kart não sobe. Ah, mas faz sentido mesmo, né? Ah, ô, ô. Tô preso. Tô preso. Ferrou, calma. É, calma. Calma. Peraí, calma. A gente faz assim. E, e, e faz assim. Boa. É, nossa, gente. Agora eu tô meio triste. O kart não sobe. É, nessas, nessas rampas aqui. Ah, que triste. Ah, que triste. Agora eu tô triste. Calma. Acho que eu já sei o que eu faço. Calma. Vou fazer isso aqui. Boa. Por ler o sistema, gente. Boa, boa, boa. Calma, vamos. Ó, kartzinho, kartzão, kartzinho. O que vocês acham de eu postar uma corrida de kart com os meus amigos? Isso é uma coisa muito legal, não é mesmo? Tá, eu vou fazer a volta aqui. E agora, chegou a hora mais esperada. Eu vou fazer um avião, gente. Nossa. Deve ser muito legal eu voar de avião no Minecraft. Eu nunca, nunca fiz isso. Vamos ver se vai ficar muito legal. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Calma. Deixa eu só estacionar o kart naquele jeitinho, né? Bem, bem bonitinho. Naquele jeitinho. Ó, ó, ó. Jeitinho. Ó, 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 ó. Parei. Olha só, gente. Essa minha garagem tá muito, muito bonita, hein? Agora é a hora mais esperada. Vamos fazer um avião. Vamos lá. Pra fazer um avião... Cadê o avião primeiro, né? Primeiramente, cadê o avião? Achei. Precisa de 180 barras de ferro, 16 painéis de vidro, 18 redstones, 3 rodas e 32 painéis. Panéis, na verdade. Então vamos lá. 32 painéis, vamos lá. 32, 16, mais 16, 32. 29, 30, 31, 32. Beleza. Vai precisar também de 3 rodas. 3 rodas. Vai precisar também de muito, muito ferro. Então vou pegar aqui 4 packs de ferro. Na verdade, eu peguei 5. Eu posso devolver um. Aí, que mais vai precisar? Vai precisar de 18 redstones. 18 redstones. Vamos lá. 18 redstones. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto. E vai precisar também de 16 painéis de vidro. Painéis de vidro. 14, 15, 16. Agora é só pegar um motor. Deixa eu ver. Calma. Será que o motor é esse? Ah, esse sim. Esse sim. Boa. E qual será a cor? Amarelo ou azul? Nossa, mas o azul é mais bonito, gente. Não tem como. É porque esse amarelo aqui, ele é um pouco, tipo, fraquinho. Não é amarelo muito forte. É por isso que não fica tão, tão bonito. Mas vamos lá. Vamos fazer um avião agora. Agora mesmo. Gente, tô de volta aqui com meu avião. Vamos lá. Vamos pintar ele de amarelo, como combinado, né? Aqueles dois de azul, o kart de amarelo e o avião de amarelo. Vamos lá. Agora eu trouxe muito, muito, muito combustível. Porque se faltar combustível lá em cima, eu não quero morrer hoje, tá, gente? Então eu vou botar muito, muito combustível. Na verdade, eu não sei se é o verde ou se é o vermelho. Mas acho que o verde vai, ó. Então vamos encher o avião de combustível. Porque se eu chegar lá em cima e acabar o combustível, hoje não é o meu dia de morrer. Hoje não é o meu dia de morrer. Então vamos botar muito, muito combustível aqui, ó. Tá indo. Entra. Vai. Eu vou botar tudo de combustível. O quanto der combustível, eu vou colocando. Vai. Combustível. Vai. Combustível. Combustível. Vai. 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 E deve ser muito, muito legal pilotar um avião aqui no Minecraft. Eu nunca, nunca fiz isso. Vamos ver se é muito, muito legal. E caramba. O avião tem um take bem grande, né? Não para de entrar combustível no avião. Pronto. Não. Ai. Mas eu não quero morrer hoje. Então eu vou encher logo tudo de combustível. Vai que acaba o combustível lá em cima. Já pensou? Aí. Mais um pouquinho. Meu Deus. O avião bebe muito gasolina. Que isso? Vai. Mais um pouco de combustível. E vai. Ainda tem mais uma lata de combustível. Ah, não acredito nisso. Calma. Combustível. Combustível. Vamos combustível. Ai. Parou. Finalmente, né? Eu peguei a quantidade certinha de combustível. Ó. Foram quatro galões do grande e quatro galões do pequeno. Caramba. O avião bebe muito, muito, muito. Tá? Ó. Vamos lá. Eu sentando aqui no banco do passageiro. Ó. Já começa a rodar a hélice. Aí eu já aviso assim, ó. É. Comandante Natan, estamos preparados para a decolagem. Hum. Meu Deus. Calma. Calma. Eu não estou preparado, não. É. Vamos lá. Atenção. Comandante Natan, preparado para a decolagem. É. Atenção a todos os passageiros. Deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal, que é muito importante. Que eu vou ficando por aqui por esse vídeo. Mas, antes de tudo, eu quero que vocês também ativem o sininho. Então, vamos lá. É três. É dois. É um. E valendo. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Calma. Meu Deus. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Caraca. Meu Deus. Calma. Eu quase caí do avião. Não. Não. Para. Para de bugar o jogo. Calma. Vamos. Nossa. Que da hora, gente. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Caramba, gente. Eu estou pilotando o avião aqui na Minecraft. Isso é uma coisa muito, muito legal. Eu estou dando a volta na Torre Enfield. Falou, gente. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma